Não quero mais pensar em nada que me desagrade Hoje eu só quero estar aqui com você Eu vou deixar tudo lá fora Viver agora, deixar rolar o que tiver que ser Não quero mais pensar em nada que me desagrade Hoje eu só quero estar aqui com você Eu vou deixar tudo lá fora Viver agora, deixar rolar o que tiver que ser Deixa rolar o que tiver que ser